Nós recebemos uma denúncia anônima quanto a uma idosa que ninguém mais na rua tinha contato. A Secretaria de Saúde, a equipe de vacinação não pôde fazer a vacinação contra o Covid-19 e esse fato chamou a atenção e o CREAS foi acionado para averiguar o que estava acontecendo com aquela idosa. Dia 11 de maio, nós fomos até a residência informada e após muita conversa e a filha da idosa está muito relutante a nós vermos a idosa, nós conseguimos finalmente ver com uma pergunta que partiu de mim. Eu perguntei quantas pessoas residiam naquela casa e ela informou que eram quatro, entre elas a filha dela. E eu pedi para ver a criança. Então, para ver a criança, ela não negou, ela permitiu que eu visse a criança. Quando ela foi abrir a porta do quarto, ela teve que ir até o último cômodo da casa para pegar a chave. E aí isso acendeu um alerta em toda a equipe, em mim, em Silvia e na fera, que é a Verônica, que é a nossa educadora social. Nós perguntamos o porquê do quarto estar fechado e ela deu uma justificativa qualquer que não nos convenceu. Enfim, permitiu que uma de nós entrássemos no quarto, que foi a Silvia, que relatou... Nós temos um relatório de acompanhamento, é interno, mas que relatou toda a situação do quarto, uma situação bem difícil de se ver, sem nenhuma dignidade humana, as condições eram realmente muito precárias. Enquanto Silvia conversava com a idosa, eu fiquei na sala com a criança, eu, a educadora social e a tia. A criança, visivelmente amedrontada, demonstrando sinais de negligência, sinais de que algo estava errado. Resumindo, mais uma vez, nós fomos lá pela idosa, nós fomos lá averiguar a situação da idosa, mas, ao sair, concluímos que tinham duas vítimas naquele lar, a idosa e a criança. Sendo assim, elaboramos um relatório, no dia seguinte informamos ao Conselho Tutelar que existia aquela criança naquele lar e que nós acreditávamos que aquela criança estava vivendo uma situação de risco. entramos em contato com a Secretaria de Educação do município para tentar uma abordagem mais amena. Marcamos um horário com a psicóloga do município, mas a mãe não trouxe a criança no dia marcado. E tudo isso sendo informado ao Conselho Tutelar. Em relação à idosa, entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e avisamos da visita e que a filha falou que, da próxima vez que eles passassem lá, ela deixaria que eles entrassem e permitiria que fosse feita a vacinação. E assim foi feito, na sexta-feira passada, a idosa já tomou a primeira dose. E todo o trabalho de acompanhamento dessa idosa será feito. O CREAS não é tão imediatista devido à realidade do caso. Eu quero que vocês entendam que essa idosa, até o momento nós sabemos que ela só tem essa filha. E que ao conversar com Silvia, ela deixou claro que está tudo bem. Para ela está tudo bem. Porque ela está sendo, entre aspas, né, cuidada por sua filha. Que a única coisa que ela nos reclamou é ter perdido a visão. Mas que está tudo bem. Mas a gente sabe que não está bem. E assim, ter ido lá, ter visto, nos deixou claro que não está bem. E agora o nosso trabalho é um trabalho de acompanhamento. Foi aberto um prontuário. A gente vai fazer visitas regulares na casa. A gente solicitou que fosse feita uma limpeza em todo o quarto. Que fosse retirado todos os móveis. Que fosse comprado um colchão novo. Amanhã nós iremos retornar lá para ver se tudo isso foi feito. O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, como a Aline costuma dizer. Porque muitas vezes não tem uma solução imediata. Nós não temos um abrigo para idosos. Por que nós iríamos tirar essa idosa de dentro da casa dela, com a filha dela, que no mais ou no mínimo não está deixando passar fome, apesar de outros, apesar de estar trancada num quarto, mas a filha nos prometeu que vai botar ela na sala todo dia agora. É difícil. É difícil. Não é comum nossos casos chegarem ao público. Sobre denunciar. O CREAS, quando recebe uma denúncia e a gente abre um prontuário, a gente tenta, está no nosso organograma, a gente tentar todos os meios para viabilizar, melhorar aquela situação, antes mesmo, cessar a violação. O nosso imediatismo é esse, é fazer esse acompanhamento para cessar a violação. E se nós vermos, o MP sabe disso, e se nós vermos que não está dentro mais das nossas atribuições, é que a gente faz isso. Então, a gente iniciou agora. E a gente acredita, pela disponibilidade da filha, que vai melhorar. Tem toda uma questão social, tem toda uma questão de educação que essa filha recebeu, tem toda uma questão psicológica maior, que não dá para a gente entrar no mérito por ser sigiloso. Mas o que a gente quer deixar aqui o recado? O CREAS está fazendo o trabalho dele. Muitas vezes é um trabalho invisível e é assim que é para ser. Mas, nesse caso, as areenses e pessoas de outros municípios que ficaram revoltados com esse caso, não se preocupem. Jossélio, se depois você quiser saber mais como é que está, se melhorou, a gente pode sim, porque se tornou notório. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós iremos melhorar as condições de vida daquela idosa, a dignidade humana dela será preservada, a gente está trabalhando para isso. Você chegou, nós estávamos em reunião sobre esse caso e outros casos. E acreditem, já teve situações, eu estou aqui há três meses, e já teve situações piores que nós conseguimos contornar com êxito, resolver com êxito. E estamos acompanhando até hoje. Fique sabendo de tudo com Jossélio Leite.